Se você está investindo em uma transportadora, se você está investindo em uma fazenda, você pode estar investindo em uma indústria do agro, em uma indústria que não é importante dentro dessa cadeia, você pode estar investindo em uma revenda, em uma distribuidora de insumos, de fertilizantes, de defensivos, de peças de reposição, enfim, do mercado de frota de máquinas, máquinas agrícolas, inclusive máquinas de construção também, você tem toda uma cadeia de valor, de soluções, tecnologias, startups.